Essas que vão permitir que ela fique perto do bebê, isso é ótimo. Coloque nas mãos, tirar este piso, certo? E o salário soalho na área dura. Vai ficar tudo em força. Pra deixar o conceito aberto, eu quero levar essa parede aqui e essa aqui em cima. E esse, nessa parede aqui, essa parte vai ficar aberta, e essa também vai ser uma grande sala de jantar. E a sala de jantar e a cozinha vão ser abertas, mas ela já estará bem aberta. E esse é o que a ideia é levantar. O que mais que a gente tem que saber? Tem um bastante espaço aqui. Uhum. Como a Susan quer ficar perto do bebê, pedimos fazer o quarto dele aqui, uma combinação de suíte em quarto do bebê. Um beijo vai ficar ótimo. Entra o bebê cheio, e fechou, vamos ao banheiro da suíte. Caramba, isso é enorme, e real é desmontar o banheiro todo, porque tem notamento no boxe, é preciso ser refeito. Quanto ao closet, ele é ótimo, são caixas de cartilheiras, engajadas embutidas. Temos muitas coisas para ver, vamos lá. Aqui é a lavanderia. Eu acho que devem manter a lavanderia, e secar nua, naquele clube. Mas a gente precisa acrescentar mais arrumados. Além de subir um pouco o teto, vamos fazer uma lavanderia de verdade. de novo, que faz parte de novo. Ele adora ver tudo. Então, vamos fazer uma sala de cinema aqui, e deixar as paredes escuras. Isso. O couro escuro nas paredes, porque o cabinho é formado aqui, sanzionado, mas o tubo é que você está aqui, no caso, vai ser algo bem trabalhoso. Vai ser bem trabalhoso, mas é uma pena boa, então vai nascer, você está procurando, então vai nascer. Enquanto o dia não tem o que será de um símbolo da principal, pode abordar a situação.